Muito bem, bom, vamos até Campo Grande, a capital do estado, com o nosso repórter, o nosso correspondente, ele, Gerson Vassou. Ó, rapaz, hein? É isso que eu digo, a elegância do homem suma-tugrosense. Olha lá, dona Mari Verda, ó, um blazer preto, uma camisa branca, básica, tá ali, ó, já a altura dos nobres edis aí da Câmara de Vereador. Ô, Gerson, agora me conta uma coisa, rapaz, que rolo foi esse que aconteceu aí na Câmara Municipal? Porque estava pautado a lei de diretrizes orçamentárias para ser votada. Aos 45 do segundo tempo, retira a lei da pauta e não foi votada, é isso mesmo? Exatamente, Zé, seria votado nesta manhã aqui na Câmara dos Vereadores, a LDO, a famosa lei de diretrizes orçamentárias, um dos projetos mais importantes aqui da Câmara, que é, define o orçamento que será gasto com as emendas dos deputados, dos vereadores. E aí essas emendas, lógico, têm suas prioridades, seja na área da saúde, da educação, ou de qualquer outro setor aí que ajude a sociedade, a população aqui de Campo Grande, tá? Então, a gente sabe que até o momento essa LDO, ela tem 79 emendas que foram aprovadas pelos vereadores. Eu conversei nesta manhã aqui com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlão, do PSD, e ele disse que esse é um projeto muito importante, todas as emendas que foram aprovadas aí são muito importantes também, seja na área da saúde ou da educação, principalmente, que tenha maior verba. Ele disse, então, que esse projeto foi tirado de pauta hoje por conta de alguns ajustes, apenas alguns ajustes, que serão feitos nas emendas a pedido do Executivo. Então, ainda serão realizadas mais algumas reuniões com o Executivo, para que, então, no dia 11, já está marcado para o dia 11, a votação da LDO. E será feita a votação como seria feita hoje aqui também na Câmara, tá? Essa votação foi feita em primeira discussão e, no mesmo dia, será feita uma sessão extraordinária para a votação em segunda discussão. Falando um pouquinho mais sobre a LDO, a gente sabe até o momento que ela prevê uma receita para 2024 de mais de R$ 6 bilhões, o que mostra aí um aumento de 20% em relação ao ano passado, que era um orçamento aí presente de R$ 5,5 bilhões, mais ou menos. Então, dessa vez, a LDO tem uma receita aí de R$ 6 bilhões, mais ou menos R$ 6,5 bilhões, e ela começou a tramitar aqui na Câmara no dia 17 de abril e, ainda no dia 28 desse mês, foi aprovada em audiência pública. Mas, como a gente viu, mais ou menos, a votação foi indicada. Então, a indicada para o dia 11 e mais algumas reuniões terão feitas com o Executivo para definir certinho as diretrizes e emendas desse forçamento para 2024 aqui para os vereadores de Campo Grande. Tá certo. Gerson, vamos trazer aqui de novo a pauta, porque hoje pela manhã, no RCN Notícias, você participou comigo falando aí do censo do IBGE de 2022. Tá me ouvindo direito aí? Oi, Zé, eu não pude te escutar. Pode repetir, professor? Claro, vamos lá. Não tem problema não. Ele tá ao vivo, em frente à Câmara Municipal, e às vezes o barulho externo acaba atrapalhando. Hoje pela manhã, você participou comigo no RCN Notícias falando aí do resultado do censo, né, e do censo do IBGE 2022. Daqui a pouco, nós vamos falar novamente desses números, números aqui de Três Lagoas, números de Paranaíba. Agora, o que me chamou a atenção, seu Gerson, foi o número da população de Corumbá, lá da sua cidade, da sua terra natal, que diminuiu, meu amigo. Pois é, um grande crescimento aí, né, Zé? E também Três Lagoas também esteve muito bem, né, entre as cinco cidades, com maior crescimento populacional. Esses dados, eles foram aí emitidos pelo IBGE ontem. Três Lagoas ficou na quinta colocação, Campo Grande não ficou na décima quarta colocação, mas ambas as cidades tiveram aí um grande crescimento populacional do ano passado para cá. O que chamou a atenção também nesses dados do IBGE é que Campo Grande, esperava-se que Campo Grande já tivesse aí um milhão de habitantes, mas como mostrou o IBGE, ainda não tem. Atualmente, estão cerca de 890 mil habitantes aqui em Campo Grande. Provavelmente, mais uns dois, três anos, a gente chega nessa meta aí dos um milhão de habitantes aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Pois é, rapaz, a capital ainda não bateu aí um milhão de habitantes, né, pessoas que residem mesmo na capital, mas sabemos que existe aí a população flutuante, ou seja, as pessoas que já residem na capital e as pessoas que transitam por Campo Grande, aí sim chega a um milhão, mas ainda a capital não bateu um milhão de habitantes. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho, né, acompanhando mais uma sessão aí na Câmara Municipal de Campo Grande, amanhã a gente se fala, tá bom? Valeu, Gerson, bom trabalho para vocês, por aí em Três Lagos também, até amanhã.